Para os tempos que estavas no mundo, mandaram te chamar. Para os tempos que estavas no mundo, mandaram te chamar. Na casa da Mãe Santíssima, para ti, para ti te apresentar. Na casa da Mãe Santíssima, para ti, para ti te apresentar. Senhora Mãe Santíssima, eu vim me 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 apresentar. Foi quem mandou te chamar. Te apresentam vosso pai. Foi quem mandou te chamar. Teu tempo completo que é para ti, que é para ti te apresentar. Teu tempo completo que é para ti, que é para ti te apresentar. Ó meu Senhor amado, eu vim me apresentar. Ó meu Senhor amado, eu vim me apresentar. Atender vosso chamado, que é voz me, que é voz me mandou chamar. Atender vosso chamado, que é voz me, que é voz me mandou chamar. Confessa os teus crimes do mundo de ilusão. Confessa os teus crimes do mundo de ilusão. Que é para ver se eu posso, para ver se eu posso dar perdão. Confessa os teus crimes do mundo de ilusão. De vós, Senhor, nada me faltou. Os tempos que eu estive no mundo. De vós, Senhor, nada me faltou. Só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi, amor, Senhor. Só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi a vós, Senhor. Os tempos que eu estive no mundo. Com a proteção de vós, Senhor. Só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi. O meu Senhor amado, o meu Senhor amado. O meu Senhor amado, o meu Senhor amado. O meu Senhor amado, o meu Senhor amado. Só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi, amor, Senhor. O meu Senhor amado, o meu Senhor amado. Só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi, e me perdoai, Senhor. Amém. 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 Amém.